Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês de Judgment, essa daqui é a parte 5, vou continuar aqui o capítulo 2, né, que eu terminei o vídeo anterior bem na hora que acabou, o capítulo 1 que foi gigantesco, foi 4 vídeos só do capítulo 1, tem capítulos aí da série toda, não só do Judgment, mas da franquia Yakuza também, que tão enormes, né, e esse primeiro do Judgment realmente é um deles, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, tá tudo certinho. Lembrando, não vou baixar o gráfico nem nada pra não acontecer o que aconteceu no vídeo anterior, tá bom? E se bugar, bugou gente, fazer o que? Eu não tenho um processador melhor do que o atual, tá bom? Paciência. Então eu tinha salvado aqui no 2, ó, é isso, debaixo da superfície, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem que ir embora. Bem, eu acho que você tem que procurar a polícia. Mas eu não consegui encontrar. Eu não posso conseguir isso mesmo. Eu não posso conseguir isso mesmo. Não posso conseguir isso. Eu não posso conseguir isso. Eu não posso conseguir isso mesmo. Bem, eu entendi. Entendi. Bem, então... A próxima vez, o segundo lugar, o que foi... ... foi em 10 de março. O lugar é... ... o que foi o que foi o Ouro do Terra. Você vai lá? Não, eu vou lá. Por isso, o Kaito vai lá para o seu nome. Ah? Ah? O que é Ayabe? O que é o policial? Nós temos um documento de pesquisa de Mogula. Entendi. Eu vou ouvir. Obrigado. Eu vou conferir conforme eu for jogando aqui. Opa! Correi o lixo aqui. Deixa o Kaito aí. É gente, começou para valer o Judgment agora. Esse primeiro capítulo foi só introdução de toda a história do Yagami. O parkour que ele faz da vida, o amigo dele, o Kaito. E agora que vai começar para valer a caçada contra o toupeira, ou a toupeira, como vocês preferirem falar. E tem vagabundo aqui. Vem cá, meu amigão. Isso. Toma aí, ó. Vamos lá. Ó, o jogo podia estar sempre assim, né? Em vez de bugar em alguns momentos, velho. Só vem um negócio na lista de habilidade. Ahn... Tá, eu tenho 1.500... Ah, vou aumentar a velocidade de ataque, gente. Eu preciso, velho. Aí o próximo que eu aumento vai ser a vida. Eu vou juntar agora. Salto de parede. Pula a carniça correndo. Essas coisas aqui, obviamente, são boas também, né? Mas por enquanto é focar em aumentar a vida agora. Ok. Tem um gatão aqui. Mas onde que ele tá? Hum... É um gatão. Do nada, tá ligado? Hum... É um gato. Aqui, ó. Olha a China. 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 ali. Eu já sei quem é, obviamente, né? É um personagem muito bom também, viu? Muito bom mesmo. Um médico no esgoto, velho. Bom, vamos lá. Esse aqui eu vou... Deixa eu ver. É, vou ter que ir pra lá mesmo. Bora. Deixa eu ver minha grana. 14 mil. É pouquinho ainda. Tem que farmar depois. Opa! Vagabundo! Opa, Yagami! Cara, atacando muito mais rápido. Olha que delícia! Dinheiro! Dinheiro! Tem que dar é comprar bastante vida, velho. Deixa eu enfrentar, vai. Isso! Vem cá! Pronto. O outro bugadão aqui. Toma aqui, ó. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Se bora, não toque. Bora. Esse negócio do doutor aqui, galera, é mais uma missão secundária que eles colocam assim no capítulo, pra dar uma estendida aí, né? Usar esses bueiros me lembra do Yakuza 4, né? Que foi onde eles introduziram esse negócio de andar pelos bueiros. Que foi onde eles colocaram? Eu não perdiado deixo. Yagami, sim. Que foi onde eles colocaram um dos bueiros. Que foi onde eles colocaram uma vez mais inª, né? É, que foi onde eles colocaram uma vez. Tchau. 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 Bom, galera, agora eu posso ser tratado por ele, né? E... Nossa, a musiquinha não parou ainda. Deu uma bugada. Deixa eu ver. Nossa, não para a musiquinha da secundária. Agora que apareceu, ó. Deu uma bugadinha. Ei! Ah, cadê? Pronto. Vou pular aqui, olha. Cara, o que aconteceu aqui, mano? A música não para, velho. Mano, certeza que é processador, velho. É o processador. Eu vou salvar aqui pertinho, gente. Eu vou salvar no primeiro save game, meu. Se a musiquinha não parar durante a cutscene, eu só pauso a gravação e volto já, velho. Vou salvar no primeiro aqui. E aí, pelo menos, se der qualquer problema na gravação, eu tenho dois ali. Ah, agora você para, né, jogo? Vamos lá. Viquem parados. Vem cá. Pronto. Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá, beleza, bora. Oh, oh. Já estou aqui para o cara. E agora, se você for acabar com o cara. Como é? Você foi muito orgulhoso? Hum, sim. Eu estava falando de você lá. Você está com o mais? O que é isso? E aí, Yagami. Hã? Eu tenho um trabalho que eu quero pedir. E aí, qual é o trabalho? Ah, o que é o trabalho que eu tenho aqui? Investigação de infidelidade. Cliente Noriko Taguchi. Pagamento 80 mil. É, galera, aqui é um bom lugar pra farmar dinheiro no jogo, viu? Meu nome é Noriko Taguchi. Meu marido começou a sair com mais frequência. Eu quero saber onde ele está indo. É difícil imaginar ele me traindo, mas você poderia investigar? Obrigado. Lá. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Entendi. Eu sempre vou te ajudar, Saori. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o lugar do Yagami. Mas eu vou te mostrar o lugar do Yagami. O que você acha que o Yagami está sendo roubado na sua cabeça? Você diz que eu soube que o Yagami está procurado. Eu já fiz o meu lado, antes de nós, do que a aprovação. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente está falando muito com a電話, mas... Eu estou fazendo um dia para comer e ir para comer. É... Então, você está em um trabalho, Hattori. Está em um trabalho pequeno. Eu estou entendendo. Eu tenho certeza que você está aqui. Você está aqui, o Yagami? Eu esqueci de deixar o seu livro aqui. Estou esquecendo de deixar o seu livro aqui. Eu esqueci de deixar o seu livro aqui. Eu acho que não é um livro aqui. Não é? Não é? Não é? Não é? Eu também estou com certeza. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. No tempo. Você também fez o seu trabalho. Se você quiser. 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 Obrigado. Se você quiser. Se você quiser. Ela é uma personagem muito legal. Esse maluco aí é chato pra caramba. Você pode me trazer. Eu já sou. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Olha lá na frente, olha lá na frente, que paisagem. Aí, carregou. Quer dizer, carregou entre aspas, mas ok. ... ... ... ... ... ... ... Ela tá pedindo pra investigar o marido Que ela tá achando que ele tá traindo Bom, basicamente o jogo vai fazer Se eu me lembro bem Eu seguir o cara escondido e tirar uma foto Assim que ele estiver Fazendo algo suspeito E depois mandar pra ela Tchau 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 Eu não vou ficar lendo tudo aqui galera Pra não estragar a imersão Então eu vou deixar rolando E eu aperto assim que termina as letras de aparecer Tá bom? Porque eu leio rápido até Tchau 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 Corre Agami, corre! Bom, hora da missão de perseguição. No stealth, claro. Eu acho muito legal a trilha sonora dessas missões e a maneira como funciona, né galera? Interessante. Estou atrás do carro, estou atrás do carro. Isso. Isso, vai para lá, maluco. Vamos ter uma certa distância aqui, está ótimo. Vai, maluco. Anda. Sai daqui. Vamos. 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 Onde? Sai da minha frente. Vai Isso Vai pra lá Olha pra trás não que não tem nada aqui Ela se encontrou com outra mulher Pronto, acabou É só correr pra lá Pronto, acabou Pronto, acabou Pronto, acabou Vamos lá, missões de foto, pegue todas as informações, nas missões de foto seu objetivo é investigar certos incidentes e capturar o momento decisivo na câmera, tire uma foto que cumpra todos os critérios do lado direito da tela, tome cuidado, tirar uma foto que não cumpra todos os critérios irá resultar em fim de jogo, aí volta ali pra trás pra gente fazer de novo, é um saco, tome cuidado, por isso verifique os seus arredores e procure o melhor ângulo de câmera possível, que cumpra todos os critérios, perceba que você não irá conseguir tirar uma foto até que você tenha cumprido pelo menos uma das condições, tire a melhor foto possível pra ganhar um bônus, além de marcar todas as caixas de verificação, se você capturar uma foto que atenda perfeitamente as exigências do cliente, receberá PH como bônus, observe a situação com cuidado e tire foto. E aí Ah, o que? What the fuck o cara achar... What? Cara, eu nem lembrava que um civil normal me atrapalhava se eu tirasse só uma fotinha errada, né? O cara estranhou tirando foto e veio me questionar, ai meu Deus, viu? Mas beleza. Eu queria testar, né? Que faz um tempão que eu não faço isso. Mas não tem problema, não. Vai ser só uma foto certeira, então. Ok. Eu acho que a melhor posição pra tirar a foto vai ser atrás do negócio aqui. E lá no refrigerante eu acho que ele vai me ver. Ou não, né? Deixa eu ver. Pronto. O jogo bugando. Esperar carregar. Pronto. Pronto. O que é isso? O que é isso? Isso, Fia, continua. Vai bem longe aqui que eu não quero ser visto não. Fia, continua. Fia, continua. Fia, olha pro outro lado. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Vai da frente, maluco. Fia, continua. Fia, não olha pra trás não, senão você me ferra. Ah, é aqui, ó. Fia, continua. 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 Vai ser triste contar pra ela a verdade, né? Mas, ele tem que falar. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. É, praticamente vizinha de comércio. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. FIA, vai, passa. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Fia, continua. Pior do que viver na ignorância, velho. Agora você pode aceitar pedidos na agência de detetives de Yagami e no escritório de advogacia Genda. Deu uma olhada no quadro de boletim no escritório de Yagami. O ganha-pão de um detetive. Aí, bom, tu tá falando que tem as missões aqui, papapá, enfim. É isso. As secundárias. Agora sim eu tenho um dinheiro, né? Dá pra dizer que eu tenho alguma coisa? Inigame. Conteúdo, mas você tem muitas correspondências. Alguns itens divertidos foram enviados ao escritório do Yagami pra melhorar sua experiência em judgment. Podem ser pegos na caixa de correspondência do lado da porta. De vir. Deixa eu dar uma olhada aqui. 50 mil. 50 mil. É, conforme a gente vai fazendo, vai liberando, né, gente? Avançando na história e tal. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Não, porque eu já peguei tudo já mais cedo. Antes do jogo ensinar. Não, porque eu já peguei tudo já. Eu não posso fugir. Vocês, o que você está? Bem, você está pegando. Casai! Ah, você! Você está quieto! Eu sou o meu cliente. Eu não vou enviar. Você não sabe o que você está. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Ah, não tem nada a importância. Ah, Kim. Você talvez não conhece o que você está fazendo. Mas, em Japão, há um grande desigualdade. O que é que você está usando? Ah, você está usando? Você está usando o que você está usando. Você não sabe o que você está usando. Mas, não é não, não é. Ah, o que você está usando? Ah, você está usando o que... Ah, não... Ah, não é. Eu não sou o que você está fazendo. Ah, mas não é. Ah, não é. Cara, essa gangue aqui é um pé no saco nesse primeiro jogo aqui, viu? Nossa, bom, vamo lá. Tome chutão. É sempre que o inimigo for usar o golpe forte e se afastar. Vem cá. Pronto, com estilo ainda. Peraí pessoal, deixa eu ver o tempo de vídeo. Tá quarenta e oito, tá um tempo bom até. Tomei. Eu vou te matar. E... Eu vou te dar uma coisa para o que eu vou te enviar para o que eu vou te enviar. Você vai me encerrar. E você vai me encerrar. Você é uma espécie de luta. Eu vou te dar uma frase. Eu vou te dar uma espécie de descanso. Eu vou te dar uma espécie de descanso. Eu... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas... Antes de eles chegaram, eu preciso sair daqui! Sim... Isso mesmo. E aí Todos eles estão preocupados com eles. Os clientes também estão mecanizando com esse negócio. Eles estão mecanizando um trabalho ruim. Isso é isso, Kim. É claro que o senhor é o senhor. O senhor, eles estão me lembrando de mim. Se você ver, eles vão me apoiar. Bem, você pode ter cuidado. Eu estou aqui, então eu estou aqui. Se você tiver dificuldades, me diga! A gente tem que derrotar toda hora os mini-boss lá para ficar um tempinho livre, né? É um saco, velho. Seja ciente que os policiais virão correndo se a luta demorar muito. Se isso acontecer, corra como se não houvesse amanhã. Está suave. Ah, corrida de drones, né? É um minigame do jogo. É, esse jogo ele introduz um monte de minigame, né? Esse capítulo aqui no caso, não o jogo. O jogo faz, mas o capítulo em si. E eu e o teto já começou a fazer uma conversa chave na outra pessoa. Você está bem? Você se machucou? É, estou... É, estou... É, estou... Eu acho bem legal esse minigame dos drones, viu, pessoal? Joguei muito lá no Lost Judgment. Eu quase cheguei a platinar no Playstation. Que mais? Pássaro toma voo. É? Ok. Ele tira o drone do nada, tá ligado? É então, né? Ele acertou um drone nele que ia dar sermão sobre velocidade. Nossa, eu lembro que eu demorei pra ganhar as corridas todas de drone lá, viu? Foi muita corrida, foi bem difícil, mas eu consegui. Akihara. Akihara. Pronto, o jogo apresentou um minigame de drone. Ah, o jogo bugando. Aí. E aí. Tchau, tchau. Bom, vamos sair daqui da Millennium Tower. Bom, galera, só pra ter algo relevante aqui no vídeo... Bom, peraí. Vem cá. Pronto. Eu vou avançar mais um pouco aqui na história e eu termino o vídeo, né? Só pra ter algo relevante pra vocês, porque boa parte desse vídeo aqui foi fazendo secundária, né? E é obrigatória essas secundárias. Eu não tenho culpa disso aqui. Pronto. 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 Não, não, não. O que é que a Ayabe está aqui? Não, não. Não, não. Eu não vou falar que você quer dizer. Não, se você não lhe笑. Eu quero que você não lhe escute. Eu não vou quebrar isso. Você tem que fazer um bom meio, né? Vocês! Vamos lá. Isso cai, então. Pronto. 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 Você ainda está indo? O que é isso? Eu não posso falar nada. 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 Você já tinha... Eu não posso falar nada. Mas eu não sei se você tenha ouvido. Você já está ouvindo nada. Você já está ouvindo? É isso aí. Onde está Ayabe? Onde está o caúntaro do caúntaro. Veja bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Laman. Laman? É sim, o que é voluntário. O que é o que é o que é voluntário. Que é voluntário do casamento. O que é voluntário? O que é voluntário do casamento? O que é voluntário do casamento? É muito importante. Isso é um serviço. Ótimo. Vamos ver o tempo de vídeo, pessoal. Uma hora e dois. Eu acho que dá pra avançar mais um pouquinho, vai. Tem que dar a chave aqui. Eu acho que é essa aqui. Aí, pronto. Tem que dar a chave aqui. Tem que dar a chave aqui. Ah... Fof... Ok. Então, então... Tem que dar a chave aqui. Vamos jogar um pouco. Tem que dar a chave aqui. Blackjack... Gente, olha, eu não sou bom em nenhum desses minigames, viu? Sendo bem sincero, velho. Não sei jogar poker. Nunca me interessei por essas coisas. Vou chutar. É, deu ruim. Tá aí Tá bom Então, vamos lá. O que é que você gostou? Aya Beira está aqui. Como você gostou, Kai-tô? E... você é o Yagami? Ou você pode chamar o Yagami? Fim. Você pode chamar a sua vez. Você foi o que você gostou de fazer antes. Eu vou fazer um negócio ruim para você. Eu sou o Caromro e o Aya B. Você está me ajudando? Você está me ajudando? Você está me ajudando? O que é isso? Você está a sua empresa. Eu estou fazendo isso aqui. E eu estou fazendo isso. O que é isso? E aí, você fez o Amora, e tirou aquela peça em que o Cavalicou. Tá bom, então. Eu sou o seu fã. A primeira vez, o serviço está muito bom. Isso é o caso do Cavalicou. Tem que dizer que você não tem que dizer. Você que está chamando de Seguro para chamar o cara do filho do filho. Você tem que fazer uma entrevista com o juro para o juro. Você tem que ser um bom. Se você está fora, você tem que ser um problema. É isso aí. Mas se você tem que ter um erro, se você está... Eu vou matar. Eu achei que você está. Então você também tem que tomar um pouco do que eu acho. Eu estou com certeza. O que você falou do Kuro Iwa? O Kuro Iwa é o híro do Híro da Câmara. A gente sabe que os caras de sua participação, mas a gente sabe que os caras são tão bem. Ah, tchau, tchau. Hã... O que é que você quer falar? Ele é o Black Iwa. Hum... Você lembra? Sim... Eu já conheço o seu lado também. Por que... Ele me ajudou a fazer um trabalho com a Há村. Entendido. O meu documento é aqui. Quando você chegou, você não vai sair do seu trabalho. O que é isso? E aí galera, temos aí um suspeito aí, chefe do Ayabe, o Kuroiwa, acho que é assim que se pronuncia melhor, porque tem o W-A né, Kuroiwa, sempre me atrapalho pra falar o nome dele, eu falo muito nome japonês de boa, mas o dele eu sempre me atrapalho Vazado aqui, bom gente, uma hora e dez de vídeo, eu vou retornar lá pra agência e terminar o vídeo, tá bom? Marcar pra ficar mais rápido, aí Verem gostando, não se esqueçam do like pra ajudar, tá bom? Eles ajudam muito no engajamento do canal, não é só é um? Ah, filho da mãe Chegar perto da agência, passar no mercadinho, comprar itens de cura só pra encher aqui e pronto Aí não, jogo, pelo amor de Deus, agora não Ah, deixa eu ver, peraí Passar lá primeiro, vai Isso aqui ó Comprei 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 Isso E aí Vou pegar os lenços só para pegar Negócio de gato também Pronto, agora sim eu me sinto mais seguro aqui Em questão de vida Aí ganho um disco Precima atenção do time Ah sim, as pessoas podem me jogar coisa agora Quando estiver no meio da luta Isso é muito bom, cara Tá, vamos lá Tá, vamos lá Vámonos! É, galera, e a Gami tá sabendo demais, tá mexendo o nariz onde não é chamado. Tendo problemas. Vamos lá. Pega a bike. Pega essa aqui. Ó, uma bicicleta na fuça. 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 Ah, tá. Ah, assim, deixa eu abrir aqui, ó, chave para sucesso. Aí o jogo sempre vai me falar o negócio. Deixa eu ver. Possibilita ver a linha da trinca quando estiver mexendo na tranca. É, isso aqui é bom também, mas não vou colocar agora. Ah, tava com 2.700 já. Eu não tinha percebido. Bom, provavelmente quando eu lutar com alguém mais um pouquinho já libera a vida nível 2 aqui. Não, não vou colocar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Não é verdade, cara. Será que você está vendo o código do Ayabe? Não é verdade, né? Isso aqui, mas o que é o seguidor do Kajino? É uma peito de 100 milhões... É? Não vai ainda. Mas eu vou até fazer isso aqui. Então, o Gaito não vai precisar de uma bolsa agora? Então, você não precisa de uma bolsa de Raibe? O que é isso? Você pode encontrar a Moagra? Não... A polícia também, pelo menos, ele foi roubado pela cabeça sem real. Ele não tem o que é isso. Ele não tem o que é isso. O que é isso? 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 Mas... A primeira coisa do Nosgura, A free oração do Kouneira, A primeira pessoa foi encontrar o filme que precisamos no caso do Kouneira. O que é isso? Você é o Kouneira? Sim. A primeira pessoa que vendeu a volta do Kouneira, em uma noite em um outro dia. O que é isso? A sua mulher é a Kanaé. Então, eu deixei do perigo. O que é isso? Eu vou contar pra Mafuyu-chan, esse Kaito é foda, velho. Deixa eu só colocar aqui a musiquinha pra tocar. Aí, pronto. Ele nem comentou com o Kaito que ele foi atacado, né? Bom, galera, o negócio é o seguinte, já deu um tempo bom de vídeo, tá? Boa parte desse capítulo é secundária, não tem muito o que fazer contra isso, é coisa dos jogos da franquia, eles funcionam dessa maneira. E da próxima vez vou continuar aqui a investigação, tá bom? Vamos lá no komban wife e descobrir sobre a tal da Kanai-chan, sobre o segundo cara lá que foi vítima da toupeira, beleza? Espero que tenham gostado. Obrigado novamente pra quem acompanhou até aqui e é nóis. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.